E aí pessoal, galera, mais um vídeo, um vídeozinho um pouquinho diferente agora, né? Tamo aqui no carro mais uma vez, né? Mais um vlog Mas hoje eu não tô sozinho, galera, hoje eu tô com um convidado meio que ilustre aqui Não, nesse canal aqui ele nunca apareceu não, né? E olha só que ele tá aqui, ó, 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 ó O Ringo, meu cachorro, ó, olha pra cá, olha pra cá Olha ele aqui, galera, ui, ui Eu quis dar uma volta com ele, então eu trouxe ele aqui comigo pra dar uma volta de carro, né? Eu tenho dois cachorros, né? O Ringo e o Scooby Só que não dá pra trazer os dois sozinhos, né? Esse aqui é muito chato, eles são muito bagunceiros, né? Esse aqui ele é mais calmo no carro, então eu trouxe ele Mas tem o outro também, no outro vídeo eu faço com o Scooby também Que é um pouquinho maior do que ele, né? Só que o Scooby ele não fica quieto dentro do carro Ele fica quieto em casa, mas dentro do carro ele fica muito... Muito agitado, então eu não trouxe ele, né? E hoje a gente tava em casa, né? E... Hoje é quarta-feira, então eu decidi dar uma volta aqui, né? Descer aqui... Ah, descer aqui já tá na praia, né? Mas vamos ao meu outro canto aqui Eu não quero tá nessa praia aqui Eu quero um lugar aqui Que eu gosto de ir na ilha Eu vou mostrar pra vocês, tá, galera? Então vamos lá! O Ringo tá aqui do meu lado Né? Tá aí? Pô, agora tu não bate em casa, né? Em casa tu fala uma bagunça O Ringo, ele é mais calmo dentro do carro Ele gosta de andar de carro, ele fica calmo Mas o Scooby, ele é calmo em casa e agitado dentro do carro Ele não gosta de ficar em um lugar frio, sei lá É aquele negócio de caustrofobia Fica muito agitado É, dentro do carro Aqui não vai dar pra fazer muita coisa, galera Porque o Ringo tá aqui, ele tá solto dentro do carro, né? Então se eu correr aqui, ele vai pra descender o carro Então eu tenho que andar devagar, né? Né? É... Tava em casa lá Eu ia gravar uns vídeos Só que a internet começou a ficar de sacanagem Só pra eu não ficar estressado E eu... Caraca, hein? Hoje tem baixo, cara Aqui tem BMX, tem BMX E bafo, tá doido aqui Eu tava em casa, né? E pra não ficar... A internet começou a... A ficar de sacanagem Só outra BMW Começou a ficar de sacanagem Então pra eu não ficar estressado Você tem que dar uma volta de carro Pra desestressar, você tem que dar uma volta de carro É... Nossa, hoje tá maravilhoso Pronto, ó Tem um carro na rua Maravilhoso Que eu não acho que eu não falei Paro É assim que eu gosto de andar Se todo dia fosse assim Né, galera? Eu estou de folga, graças a Deus Longe daqueles falucos lá da padaria Hoje a gente vai num lugar, galera Chamado... Eu não sei se é lá... A parte que eu vou é ainda a continuação dessa praia Mas o nome é Praia da Macumba Sim, Praia da Macumba Normalmente o pessoal no bus faz macumba lá Então é por isso que deram esse nome pra praia lá Mas não é o lugar certo que a gente vai Que o pessoal faz macumba, não Eu não gosto de ir dessa parte, não Vamos no lugar mais bonito da Praia da Macumba, né? Que é um lugar bem tranquilão, bem reservado Não tem pouca gente vai na ilha Então... E é um lugar bem bonito É a continuação dessa praia aqui Que é o Jardim Guanabara Lá é a continuação, né? Somos, óbvio, mas é a mesma praia É... Aí vamos lá Que eu gosto de mostrar pra vocês Esse lugar Já que eu tô com uma câmera melhor Então... Vale a pena a gente dar... Fazer um... Um vídeo um pouquinho diferente Eu tô até com medo de andar nesse carro aqui Porque a bateria dele Tá... Tá meio ruim, né? Tem que andar muito por causa da... A bateria rica Então... Até é meio frio o dia da coisa E quando um troca essa bateria aqui Esse clica dá pra... E aproveitar, eu vou enxergar um dos caras aqui também Tá vazio E comprar um sabonete pra ele que ele tá fedendo Tu tá fedendo hein? Tu tá fedendo pra caramba Galera, o Johnny me passou uma música aqui É aquela música escruta Então vamos lá... Acho que tá daqui na música Vamos lá... A gente vai botar aqui Espera aí, Pedrinho Não... Acho que tá daí na música Já pra animar o bagulho aqui, né? Deixa eu ver se vai tocar Vou saber se tá aqui Eu acho que tá Falta com parte Não é essa coisa Não é essa coisa Essa aqui Falta com parte Falta com parte Falta com parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí É que música te engraçada na hora de onde tu é maluco Pera, se vocês tiverem alguma música assim bem escruta mesmo Deixa aí o nome nos comentários Que eu vou começar a escutar essa música aqui no carro gravando Eu vou chamar um pessoal pra fazer um vídeo assim de zoeira Que essa música é escruta Então se vocês tiverem o nome dessa música aí que não sejam repetidas por favor Deixa aí nos comentários Pessoal, eu tô perdido, não sei onde eu tô Caraca, que fácil véi Vou ter que... Galera, vou ter que desligar a câmera aqui Pra me olhar no GPS onde eu tô, que eu tô perdido Eu pensei que era um caminho, peguei outro Caraca Aquele que está rio Ah não, acho que tá certo, acho que ali na frente É que eu nunca vi com esse caminho aqui não Pô bicho Rua meio estranha véi Não tem movimento nenhum Eu acho que é por aqui Será que é? Rua sem sair Rua sem sair Será? Mas ali tá parecendo que tem praia ali Será que está a rua sem sair daqui? Puxa, é a rua sem sair daqui Que merda Tô perdido É galera, vou ter que olhar no GPS onde eu tô Que eu tô perdidinho Nossa, que carrinho estranho Eu não faço a mínima ideia onde eu tô Só que galera, quando a gente chegar lá Quando eu conseguir descobrir o caminho Eu volto aqui com vocês, beleza? Que eu tô perdido E aí pessoal Acho que eu achei a rua Acho que achei a praia Acho que é ali na frente Cara, acabei de quebrar o negócio do Do suporte aqui do celular Ah merda Caraca, agora Tinha acabado de me comprar Tive que usar o GPS pra Pra achar Mas acho que é aqui mesmo Nunca mais Olha aí Cozinho Volta aí Eu acho que essa praia aqui Nossa, aqui é muito tranquilo Aqui é um lugar Pra relaxar Também eu sou morado De vontade Olha a praia aqui Galera chão É aqui mesmo A praia é maravilhosa Fazer a volta aqui Que você não vê ninguém Fazer a volta aqui Cuidado pra não cair com o carro Lá dentro da água É que não tem muruta nenhuma Ah na moral Essa parte aqui é muito linda Vamos parar o carro ali O carro desse daqui E vamos dar uma volta aqui Tá bom né Chegamos Ringo Chegamos Ringo Aí galera, pera aí Vai pegar o celular aqui Calma aí Sai celular Aí Olha que lindo lugar Maravilhoso né Eu gosto de vir aqui De vez em quando né Vamos lá fora Ringo Bora Bora lá fora Tu já tá meio estressado aqui dentro né Também Caraca Olha esse Olha lá Olha o ringo olhando pra praia Amor do céu Você tem que estar no lado É que tem que estar no lado É que tem que estar no lugar É que tem que estar no lugar O aeroporto ali perto também né Ali é onde o pessoal Bota os iates Ali é só Só que Irana mesmo Pra botar barco ali É tipo estacionamento de barca né O iate muito Aqui Daí Olha o ringo aqui ó Daí ele tá postando pra praia Galera É que é um lugar Normalmente eu vim Pra desestressar Quando ele pega Tem muita coisa também né Valeu Valeu